bom dia galera mais um vídeo para o canal mostrar alguns pássaros aqui na lagoa de Itaipu você que tá chegando aí agora não é inscrito, inscreva, compartilhe com os amigos e não esqueça aquele joinha Muita gaivota aí pessoal, tomando um bate-sol Muita gaivota aí a lagoa secou quase toda por aqui isso aqui fica tudo tomado de água Muita gaivota aí 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 Obrigado. Obrigado. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, um abraço a todos. Obrigado.